Música E a camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem ação demais Eu vou lá no salmo, me chama de paz